E depois de sete anos preso, irmão, com sentimento de injustiça, preso por algo que você não fez, tu voltaria e continuaria atuando, foi o que você acabou de falar. Mas tu tem a consciência que qualquer detalhe é motivo para que você seja empenado mais ainda. Eu tenho, tenho esse motivo, como falamos de ocorrência na polícia, né? Vou falar agora de uma ocorrência fora da polícia já, mas exerci o meu direito como cidadão de bem, como a legislação diz, qualquer um do povo pode dar voz de prisão, correto? Nossa legislação diz isso. E eu deixei de ser policial, mas não deixei de saber os direitos do cidadão de bem, e eu fiz uma prisão de um falso promotor que tentou me extorquir e me ameaçar lá na Macaco Seque House. E esse vídeo viralizou e tinha gente no chat falando, porra, e se não é aquele maluco lá do que prendeu o promotor? Isso. E sabe como é que a reportagem foi colocada? Ela não foi dada a ênfase num cidadão de bem que prendeu um criminoso armado e o desarmado. Prendi o criminoso armado. Ah, depois fui descobrir que a arma desmentiu, mas eu não sabia até ali. Prendi. Pô, tu estragou o final, cara. Pô, tem que dar de César o que é de César, irmão. Pô, tem que dar de César, eu não gosto de mentira não, eu odeio mentir, eu odeio, tipo assim, pô, cortar... Era uma... como é que é o nome? Uma réplica. Simulacro. Ah, arminha de arma lá, qual é o nome? Simulacro. Ah, é... Airsoft. Não, mas era até bem... simulacro bem parecido, mas não tinha, né, um guacinho de laranja, nada disso não. Sim. Irmão, prendi o cara, delegacia, os policiais civis chegaram, ajudaram a fazer abordagem, tudo isso. Cara, maior ocorrência, tipo assim, bonita, sabe? Mas a mídia, ela frisou a cara do macaco, o ex-policial, isso, isso, isso. Como é que vem a notícia? Policial do Casamarildo? Ex-policial do Casamarildo, envolvido, não sei o quê, tava lá junto com um promotor, um falso promotor, tava lá junto. Olha que parada, irmão. Pega vítima. Tipo assim, eles colocaram, como se, de repente, quem não se atentar muito pra matéria, pensa que eu tô junto com o cara, irmão, dando um golpe junto com o cara. Sério. Mas qual era a história? Conta pra gente. A história, como é que foi a história? Esse cara foi lá na loja, eu tenho uma botique de carne importada, né? E ele foi lá e com outro policial. Aí, lá na botique de carne lá, eu tenho um slogan, o slogan fica passando lá no telão lá. A macaco steakhouse é do povo gonsalense, dos seus convidados, de todos os policiais, de todas as forças da lei. Esse é o nosso slogan. Porque lá é a casa da lei, é a casa das forças da lei. Lá é a casa da ordem, da disciplina, da limpeza. Lá é um lugar seguro, da segurança. É uma extensão, então por isso que lá é muito frequentado por pessoas de bem que sabem que lá é um lugar que tem paz, tem segurança, tem disciplina. Então ele foi lá. A gente trocando ideia, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou assim, porra, eu gostei daqui. Pô, seja bem-vindo sempre. Aí esse amigo, ele já tinha enganado esse amigo meu, esse conhecido meu. Cara, essa história é engraçada que esse conhecido meu já é até sargento, ele é antigo. Ele tinha enganado esse cara, irmão. Sabe como é que ele enganou esse cara? Esse cara foi terminar com um baile que tinha... Lembra da Coruja? Coruja? Esse cara foi terminar com um evento que tava tendo lá na Coruja. Lá um show lá, uma parada lá. E ele se apresentou pra ele como promotor, mostrou a identidade e tudo isso. O sargento foi lá... Pra acabar com esse show. Um show que tava tendo perto da comunidade lá. E o promotor carteirou. Carteirou, irmão. Só promotor de justiça, tudo bem. Que é um comandante da Andréa, eu sou eu. Então, pô, mas por que que não tá... Não, veio a ordem de cima, veio a ordem do coronel, tá sem autorização, não sei o que. Pô, mas eu sou promotor de justiça aqui, não sei o que. Pô, então, vê aí... Pô, o cara fica meio assim, pô. Timida, né? Timida, irmão. Pô, PM, pô, os caras acostumaram já... Todo mundo bater. Irmão? Principalmente o promotor. Pô. Nada contra os promotores. Eles têm excelentes promotores. Fazendo o trabalho dele, né? O que que aconteceu? Irmão, o cara... Foi esse cara conhecido. Aí ele... Depois... Aí levou o cara lá e ele virou pra me marcar que esse maluco aí é promotor. Pô, irmão, promotor? É, pô. Foi, pô. Pô, irmão, seja bem-vindo. Aqui é uma extensão da sua casa. Você é um representante da lei. Entendeu? Seja bem-vindo. Aí o crime é esse aqui. Pô, marcando isso aqui, cara. Bem seguro. Pô, não sabia que tinha um lugar desse aqui em São Gonçalo. Falei, é, pô. Seja bem-vindo sempre. Aí eu falei, pô, mas tu é ex-polícia? Falei, eu sou ex-polícia. Isso, a casa funcionando. A casa funcionando. E ele consumindo. Ele consumindo lá e trocando ideia. Aí ele, pô, mas tu é ex-polícia porque, pô, aquela parada lá do Amarildo lá. Fiquei muitos anos preso. Papai de sua abençoou. Montei esse conceito de casa de carne. Deu certo. Tô levando a minha vida. Ele, mas como é que tá o processo? Falei, tá lá. Não tá transitário julgado. Tô lá, recorrendo. Mas eu ganhei meu conselho de 3 a 0. Não deveria ter sido excluído. Mas fui. Mas tudo bem. Irmão, semana seguinte ele foi de novo. Aí já fui sozinho. Aí ele virou e falou, rapaz, vou te ajudar. Aí eu falei, pô, um promotor falando que vai me ajudar. Eu falei, pô, nossa. Pô, obrigado, Deus. Agradeci. Agradeci. Pô, obrigado. Demorou, mas chegou. Pô, demorou, mas chegou. Falei, pô, Deus. Obrigado, Deus. Pô, mandou um representante da lei. Pô, esse tentou me ferrar tanta vez. Agora vai me ajudar. Vai falar com alguém. Vai olhar o processo direito. Só quero que eu olhe o processo. Não quero que eu faça pedido pra me tirar nada que eu não tenha feito, não. Mas só o que eu não fiz mesmo, gente. Nem os meus companheiros. Enfim. Falei, beleza. Ó, vou dar uma olhada no seu processo. Beleza. Irmão, passou um mês e o cara me voltou. Ele, ó. Eu já olhei o seu processo. Rapaz, porra, mas tu é perigoso, hein. Falei, mas por quê? Porra, tu respondeu mais um monte de tortura, não sei o quê. Falei, não, rapaz, isso aí que botaram na minha conta. Ele, é, mas tu é perigoso, hein. Falei, não, sou nada, rapaz. Sou um cara cidadão de bem. Enfim. Beleza. Ele, ó, vou te ajudar. Tranquilo, irmão. Ele, mas quanto é que é isso aí? Aí já perguntei, né, irmão. Quanto é isso aí? Ele, não, nada, não. Pô, nada, mas beleza. Ele, vou te ajudar. Mano, na semana seguinte ele voltou. Aí ele voltou. Era uma terça-feira. Quanto que é isso aí? Três dias comendo picanha importada. Aí escuta. Não, mas ele ia e pagava, irmão. Pagava na moral. Não pagava na moral. Aí ia com a mulherzinha e tal. Beleza. Irmão, chegou uma terça-feira. Ele chegou lá. Aí ele falou assim, ó. Conversei com o ministro. Ministro é amigo meu lá de Brasília. Sua parada tá resolvida. Falei, o que é isso? Falei, porra, irmão, faz isso não. Me arrepia tudo. Brasília, teu processo tá lá já? É. Tá mesmo? Tá. Aí eu falei assim, porra, me arrepia. Falei, não faz isso não, que eu sou louco pra voltar. Não, que voltar o quê, rapaz? Não vai voltar nada. Vai tocar seus negócios, rapaz. Falei, não, irmão. Precisa te falar uma parada, irmão. Se não for pra eu poder trabalhar, eu não quero nem voltar, não. Ele, não, rapaz. Rapaz, eu vou te falar uma parada. Porra, eu tenho uns atrasados aí. Eu te dou testes atrasados. Não, rapaz, eu não quero nada. Gostei de você. Faz uma doação. Você não já me doa cesta básica? Doa cesta básica aí. Faz outras coisas com o dinheiro aí. Pô, tá bom, beleza. Irmão, tamo lá. No final ele vira pra mim e fala assim, aqui, eu vou botar isso. Eu tenho um escritório. Eu já conversei com o homem lá em cima. Mas tem um... Eu tenho um escritório. Eu não posso botar meu nome, né? Porque eu sou promotor. Mas tem uns advogados que trabalham pra mim. Eles vão botar lá. E eu vou negar aqui pra subir pra Brasília. E lá em cima você vai ganhar. Eu só não sei quanto tempo você vai ficar, tá? Porque de repente, você pode ficar... Isso vai ser um mandato de segurança. Você pode ficar dois anos, três anos, um ano. Não sei. Aí você vai voltar. Você vê o que você faz. Pô, meu Deus. Mano, já... Tranquilo. Aí quando ele começou a falar assim, eu já maldei a parada. Aí beleza. Então vamos lá no final. Ele fala assim, só tem uma questão. Eu vou precisar de três mil? Pô, irmão. Três mil, irmão. Pô, uma parada igual a mim, irmão. Monstruosa. Vou te falar uma parada, irmão. Aí ele falou assim, eu vou precisar de três mil pra poder dar as custas lá dos meninos lá. Os advogados que trabalham pra mim lá. Pra poder fazer isso aí. Mas, porra. É super tranquilo. Pô, irmão. Deixa eu te falar uma parada. Pô, eu não tenho três mil agora, não. Aí ele, pô, que isso? Pô, tu não tem três mil? A casa tá cheia aí, pô. Pô, a casa é cheia, irmão. Falei, não, pô. Eu tinha trocado de carro na época. Ele, pô, tu... Pô, carrão desse? Eu falei, é, pô. Eu troquei de carro, irmão. Aí, pô. Eu não votei agora, não. Mas, porra. Semana que vem eu tenho. Esquece. Eu queria agora achar o polícia que tava com ele pra saber se o cara era promotor mesmo e puxar o fundamento dele. Irmão, ele, porra. Sexta-feira tem? Falei, porra, tem. Sexta-feira eu tenho, irmão. Irmão, fui pra cá. Na época eu era casado. Cheguei em casa, irmão. Falei pro meu ex-esposo. Mano, aconteceu isso, isso, isso. E ela, Douglas, Douglas. Porra, isso tá estranho. Falei, irmão. Não tá estranho, não. Tá super estranho. Irmão, comecei. Aí liguei pro polícia. Ué, mano. Porra, aquele maluco lá, mano. Tu conhece aquele maluco da onde isso aqui, macaco? Pô, esse maluco se apresentou como promotor. O caralho lá, nessa situação. Isso, isso, isso. Mas, porra, irmão. Meio estranho mesmo. Eu não tô ligado. Tipo assim, não sei parada real mesmo, não. Beleza, irmão. Comecei a puxar. Irmão, o cara era um estelionatário. Várias passagens. Já tinha sido preso. Falei, nossa. Puxar e puxar dele toda. Falei, nossa. Vou pegar esse malandro. Vou pegar esse malandro. Vou pegar esse malandro. Aí, minha irmã, você não se mete com isso. Fala com a polícia. Deixa os caras fazerem. Depois, não, pô. Eu vou apresentar esse cara na delegacia. Vai ficar lindo. Vou chegar com ele na delegacia amarrado. Porque, pô, não tinha algema. Não tem mais algema, né? Eu vou deixar ele. Vou amarrar ele. Pô, cidadão de bem. Pô, aí. Tentava me... Grampinho, pô. Bota o grampo. Aí, beleza, irmão. Beleza. Eu marquei com ele. Irmão, sexta-feira. Cara, é tão maneiro. Eu tenho as conversas com ele até hoje gravadas. Eu botei no... Tem muitas situações minhas aqui que... Eu uso até como prova minha. E eu guardo em computador. Se eu precisar vir a usar a conversa. Eu tenho as dele até hoje. Irmão, virei para ele. Irmão, sexta-feira o dinheiro já está na mão. Já tinha descobrido tudo. E tu já tinha levantado tudo. Já tinha levantado tudo. E aí, tu falou para ele buscar. Falei para ele buscar. Irmão, aí ele estava vindo. Aí, no dia que ele estava vindo, eu falei para ele. Estou preparando um tibonezinho aqui para você, tá? Porra, para de falar, irmão. Irmão, aí mandei a foto. Aí, mandei a foto para ele. Aí, peguei uma foto que eu tinha... Aí, peguei uma foto. O churrasqueiro estava fazendo uma carne na hora lá. Para um crente. Peguei uma foto, mandei para ele. Ó, irmão. Aí, mandei. Estou preparando para você. Vem que vem. Aí, ele. Estou chegando, estou chegando. Pô, estou com fome, hein? Pô, bota dois. Aí, irmão. Eu vou ter três mil para gastar hoje. Aí, ele. Porra, estou com fome. Eu não, vem. Vem tranquilo. Irmão, eu tenho toda a gravação das câmeras de segurança. Eu tenho tudinho. Irmão, ele para o carro. E eu não sabia qual era o carro dele. Porque todas as vezes que eu tinha contato com ele, estava dentro da loja. Eu não sabia quando ele saía, como é que ele estava. Irmão, ele parou o carro lá. Aí, a câmera da loja, pega ele atravessando a rua. Aí, em frente à loja mesmo, ele atravessa. Eu estou sentado num deck na frente da loja, já esperando ele. Irmão, aí, eu fiz contato com... O pessoal da delegacia, ele fui. Daí, cheguei na delegacia lá. Falei, rapaziada, beleza? Tranquilo, tranquilo. Rapaziada, vou apresentar uma ocorrência aqui hoje. Olha os caras. Que isso, Maca? Como assim, cara? Que ocorrência você vai apresentar aqui hoje? Irmão, estou com um falso promotor. Porra, o cara está... O cara está querendo me extorquirir. Porra, e agora... E ele já tinha falado já? Teve uma parte lá de uma conversa lá que ele fala lá que, porra, era melhor fazer com ele isso mesmo, que senão, porra, ele poderia se prejudicar. Podia me prejudicar. Fica um tom de ameaça. Aí, o que que aconteceu? Aí, eu falei para ele, irmão, e o cara vem armado, mas eu vou conseguir, devia ter essa parada, eu vou apresentar essa parada aqui hoje aqui. Eu quero apresentar essa... Macaco, que isso, cara? Não faz isso não, irmão. Mano, deixa a gente pegar esse cara. Eu falei, porra, irmão. Não, macaco, você já, porra, já respondeu um monte de parada. Melhor não fazer isso, não sei o quê. Os caras entraram na minha mente, chefe da delegacia na época, beleza. Mas falei, o horário que o cara chegava, os caras, irmão, ele vem, ele vem com o blazer aqui, a arma no coldre. Irmão, para fora, irmão. Ostensivo. Ostensivo, irmão. O bagulho, tipo assim, não era por dentro, não. Porra, o cuidão. Passou no concurso errado. Irmão, de terno. Veio como delegado, né, irmão? Irmão, de terno. Aí, de terno, de terno, terno. Arma, pular de fora no coldre. Aí, vem vindo, falei assim, cara. E, tipo assim, ele estava armado, né, porra, desarmado. Aí, eu falei assim, porra, que pica vai ser, né, irmão? E ele já sabia, porra, da tua condição de polícia, né? Ex-polícia agora. E ele já veio para tu te intimidar também. Não, mas ele já... Todas as vezes foi ele, ele foi armado. Todas as vezes ele estava armado. Todas as vezes ele estava armado, porra. Estava armado. Tu reparou pelo volume. Mas, dessa vez, ele estava ostensivo. É, estava para fora. Aí, blazer. Aí, quando chegou... Só que ele, como é que ele é 7'1"? Ele veio andando pela calçada do outro lado. Do outro lado, ele botava o blazer aqui, segurando aqui, meio que tampando. Quando chegou na frente da loja para atravessar, aí ele pega e tira. Fica bem à vontade mesmo, que dá para ver. Aí ele bota o blazer. Aí veste o blazer. Aí veste o blazer, mas fica parecendo. Aí, o que aconteceu? Falei, pô, irmão, vou pegar esse maluco sozinho. E o carro, meu irmão? O carro... Não dava para ouvir. Tu não viu o carro? Não dava para saber qual é o carro que ele estava. Até porque não devia ser um carro, porra, maneiro, né? É, tanto é que depois acharam um monte de coisa. Porra, era um Peugeot velho, roubado. Isso, porra. Porra, Peugeot ainda, mano. Porra, caralho. Aí, era um Peugeot velho. Porra, vamos dar o golpe direito aí, né, Guilherme? Porra, um Peugeot. Não, aí escuta. Aí escuta. Aí ele entrou. Aí, no vídeo, no vídeo, Galo. Aí mostra, eu estou esperando ele, ele entra. Quando ele entra, ele entra. Aí eu falei para ele, irmão, porra, vamos ver meu carro aqui. O cara... Eu saio com ele de novo para ir para o estacionamento. Que ali no estacionamento, longe da... Que ainda tinha um pouco, mas tinha cliente na loja. Isso foi três horas da tarde, de dia. Aí eu saio, eu entro e saio com ele. Ele é negro. Dá para ver. Eu tenho todas as imagens guardadas até hoje. Irmão, quando ele sai, eu falo, irmão, eu vou pegar esse maluco sozinho mesmo. Vou pressionar a arma aqui, dar uma cabeçada nele, o caralho. Vou amarrar ele. Vou esperar ninguém chegar dentro dele. Ele vai dizer, não. Só que eu já tinha comunicado o fato para os caras. Mas eu saio com ele e chego em um estacionamento lá. Eu falo, não, 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 não. Desisto. E lá tinha câmera, não? Tem, tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Eu ia... Eu tenho todas as imagens até hoje guardadas. Sim, sim. Aí, beleza. Ele entrou, eu botei ele sentado. Ele de costa para a entrada da loja e eu de frente. E tu mostrou teu carro para ele? Mostrei, tinha mostrado o carro. Ainda passou uma raiva no carro. O cara estava pensando no tibone, na carreta. O que aconteceu? Aí eu falei, não, a carne está vindo já. Começou a trocar ideia. Irmão, o bagulho é real, irmão. Aí, beleza. Aí a gente está trocando ideia. Cara, ele... Aí a gente falou, irmão, está tudo certo já. Fica tranquilo. Tudo certo. Aí eu falei, pô, irmão, eu tomei com receio disso aí. Ele, porra, cara. Mas agora, porra, agora eu já fiz a parada já, irmão. Porra, aí você vai me fuder. Eu falei, pô, o que é isso? Aí, porra, é, porra. Aí você vai me fuder. Tipo, você aumenta no tom. Eu falei assim, nossa, vou pegar esse maluco, irmão. Mano, eu me coçando todo já. Beleza. Mano, daqui a pouco entra o... O Papa Charlie. O Papa Charlie entra, irmão. Quando o Papa Charlie entra, eu vou ir. Casa caiu. Ele toma um susto. Ué, rapaz, não tenta não. Não tenta não, hein. Aí, beleza. Aí o policial, o Papa Charlie fala pra ele. Ué, mano. Tu é promotor? Eu sou promotor. Eu sou promotor. Aí ele. Não, não. Eu sou advogado. Eu sou advogado. Aí muda. Mas no primeiro momento ele fala que era promotor. Só que o polícia... Porra, ele não sacou a arma. Porra, e a arma dele estava no coldre. Porra, irmão. Passar a arma de um coldre é bem mais fácil, porra. Do que a arma, às vezes, na roupa. Eu estava conhecido aquilo. Então, eu falando com ele, falei, irmão, tá armado, irmão. O mal tá armado, irmão. O mal tá armado. E ele, 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 ele. Quando ele levanta, aí o mal puxa ele. Porra, é um movimento até natural. Se eu for levantar pra cá, eu vou fazer isso aqui. É normal o movimento. Vai apoiar. É, vai apoiar. Só que, porra, irmão. O cara não desespera que tá sendo preso ali. Mete a mão ali e sai dando em todo mundo. Até o polícia... Porra, ele tá com a... Tava até com a mão na arma. Mas, porra, irmão. Tira a mão. Bota aqui já, irmão. Parada já era dada. Porra, aí, quando ele levanta, irmão, eu seguro a mão dele. Segura a mão dele pra ele não pegar a arma. Quando eu puxo, irmão, troco de mão. Quando eu meto a mão. Aquela porra levinha. Aí, na hora, irmão. Porra, passou mosquito. Passou mosquito. Cheguei a assustar aqui. Igual agora. Passou mosquito. Passou mosquito. Aí, passou mosquito. Eu fiz um movimento rápido. Aí, matei o mosquito. Passou. Deu uma tapa na orelha do maluco. Não dou, não. Dou, não. Dou, não. Falaram essa parada aqui no chat aqui, pô. Tu falou, não, pô. Você gosta de dar tapa nos outros. É, pô. Não gosta de dar tapa, não. Aí, rapaziada, igual no vídeo lá do promotor. Não, pô. Mas, não, não. O vídeo do promotor lá, pô. Foi um mosquito. Pô, mas aí, tu tava qualquer do povo, irmão. É, mas aí... Qualquer do povo pode. Quem não pode, a polícia falada. Mas aí, foi uma reação, sabe? Um calor de emoção. Um calor de emoção. Aí, ficou um mosquito. Um mosquito. Aí, apou o mosquito. Entendeu? Foi assim. E desarmou o maluco. É, isso aí. Desarmou ele e tal. Aí, foi preso. E ele? Aí, tava com a carteira do Ministério Público. Porte de arma. É, distintivo. Aí, acharam mais coisas dentro do carro também. Aí, ficou preso. Irmão. Ficou preso um bom tempo. Aí, depois, eu fui na audiência. Na audiência, ele pediu uma medida protetiva contra mim. É, né? Essa tapa aí, até o promotor. Até os caras do MP quer dar também, irmão. Mas eu não dei, não, cara. Matei um mosquito, irmão. É, não? Foi um mosquito que eu matei. Vaceração, né, mano? Não, foi um mosquito que eu matei. E aí, pediu uma medida protetiva? É, pediu que ele tava com medo de mim. Entendeu? Aí... E tá na rua já. Aí, o promotor falou, tá de sacanagem, né? Aí, o promotor, sério. Entendeu? Reconheceu os fatos lá. O promotor não é boa, então? Oi, cara, pô. Pô, você tá de sacanagem, pô. O cara, pô, foi lá me coagir, me ameaçar, pô, me extorquir. Pô, armado, pô, armado, sem poder tá armado. É, usando a carteira da promotoria. Pô, não tinha como, hein? E eu só fiz meu papel de cidadão. Como cidadão no peso, dei voz de prisão, mais nada. E aí, irmão, tu desconfiou por quê? Pô, irmão. Pelo valor? Primeiro, três mil reais. Três mil. Segundo, irmão. Três mil não paga nenhum tibó, hein, né? Pô, não paga nenhum tibó, né? Pô, depois. Pô, a vestimenta, vocabulário. Sim. Pô, tem quarenta e um ano, irmão. Então, tipo assim... Quer dizer, tem quarenta. Promotor só mete um terno da Armani, né? Pô, irmão. Aí, o camarada veio companhia do terno. Não dá, né? Com todo respeito às marcas. Eu tenho várias autoridades que vão lá na loja lá. Promotor, puf, fino, pô, né? Eu tenho vários amigos, pô, autoridades, figuras públicas. Pô, se veste bem, irmão. Então... Pô, se veste bem, irmão.